O braço vai falando língua da bichinha Ei, valsão É pra quinta-feira, tem CD gravando ao vivo Teste estúdio, mas Apoio do parceiro, valsão Corajo aqui, corajo aqui Ah, não falando que o vaquete tá sumindo O vaquete não tá sumindo, não Eu devagar, comendo pelas ananas E meu CD que vai tocar no barretão Eu tô falando que o calçom tá sumindo O vaquete não tá sumindo, não Eu devagar, comendo Hoje eu vou brigar pelo convite, meu irmão Porque é sucesso, corre em mim Deixa o pai do 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 As novinhas, se eu quero, ó, ó Porque é sucesso, corre em mim Deixa o pai do 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 As novinhas, olha o celular aí, ó Eu descer, vai ligar o modoso Só que quem vai falar de mim Enquanto o erro da pegação Eu descer, vai ligar o modoso Pega o vaquete, meu irmão Estouro, satisfação Eu descer, vai ligar o modoso Vai falar de mim Eu desci uma língua, uma doce Vai falar de mim Olha o que eu sou E nova construção Menino É a ação Júlio Boy E amigos de Brejo São Qual o som? Chamou E mente milionária do corpo de favela Gosto do nosso estilo e da visão que eu tenho E pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou somante, sou safado e amanhã me vem E quando a vontade de bater Vou chamar pra crescer daquele jeito Que tu gosta E pego de lado, salgada E pinta esse rabo Vai, tu pode dar volta Porque quando a vontade de bater Vou chamar pra crescer desse jeito Que tu gosta É, meu filho É, meu filho A menininha vai chegar aí, ó Olha o que eu sou Vai, tu vai, tu vai, tu vai A voz do vaque Para, João Pê Para, João Pê Para, João Pê É, meu filho É, meu filho Cadê? Porque quando a vontade de bater Vou chamar pra crescer daquele jeito Que tu gosta E pego de lado E pego de lado O que tem nesse rabo Caralho Com as rosas E tu gosta Porque quando a vontade de bater Vou chamar pra crescer daquele jeito Que tu gosta O que é? Bora, Vicente Vicente, tá com o vaque Bora, João Pê Cadê? Cadê? Ó, ó Pode assim, Mercadori Tá com o caçou Tá só começando, hein? É, meu filho Vai, Luquinho Vai, Luquinho Meu parceiro, meu parceiro Que é o do grau Sabe o rugado, caçou Tá grinhão Cuida da pegação Daqui a pouquinho, né? Mas olha ela Olha ela Filha de papazinho E a cachaça Olha ela Exogendo a cachaça do mal Mas olha ela Olha ela Filha de papazinho E o Deus é leu Mas olha ela Mas irmãs não sabe o sono Sua igual Canta comigo Ela bate o bumbum Mas ela bate o bumbum no baredão 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 Ela bate o bumbum no paredão Olha o garçom Chamou o bumbum Menino bom Tô passando o donato, aquele abraço, pai Galera, não atenção, porque é a sensação Chamou Para o João Pedro, para o bachim Olha ela, olha ela Vigando e papazinho, o rei dança na favela Olha ela, exorjando a sedição Soa e papo Ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate Ela bate o bumbum Vou cantar, vai já cantar Oxe Sem saber Olha o garçom Daqui a pouquinho do meu parceiro, o híder da pegação, hein Depois do vaqueno vai ter o híder da pegação A minha mulher Brigou com a rapariga Eu disse não briga não A cara de fãzinho Olha o João Pedro, com a música aí, ó A minha mulher Brigou com a rapariga Eu disse não briga não A minha mulher Brigou com a rapariga Eu disse não briga não Botei em mim Ela não teve nada Botei em mim Botei em mim Ela não teve nada Botei em mim Botei em mim Botei em mim Botei em mim Olha o garçom Tem a cachaça, magrinhão Cadê, João Pedro? Raqueiro quer raqueiro, bebe a cachaça, meu filho Cerveja nós deixa pra mulher A minha mulher Brigou com a rapariga Eu disse não briga não A minha mulher A voz do Raqueiro Eu disse não briga não A minha mulher Brigou com a prostituta Eu disse não briga não A minha mulher Brigou com a rapariga Eu disse Olha que dê Que dê, que dê, que dê, que dê Botei em mim Botei em mim Ela não teve nada A redão Botei em mim Botei em mim Ela não teve nada A redão Botei em mim Botei em mim Meu parceiro Silvão Gabriel Meu parceiro Olá, produção A voz do caçou Bora lá, produção Só esbala Silvão Gabriel Daqui a pouquinho o tampo do barro Estoura meu filho Botei em mim Menino Chão Para o parceiro que quer zoar Vai Assim, ó Já vem montar de meu cavalo E raçada Você Sangue bom? Estourado Cadê a cacharra? Já vem montar de meu cavalo Passando a onda Seu vaqueiro é moda Seu vaqueiro é moda Será de cor Vaqueão Tá com o vaqueiro Vai lá pra cima A mulher não gosta da pegada do vaqueiro Peluas, dez, dez, dez Depois já me imita E quer ser vaqueiro também Vai ter sim a vaqueira Que é pegão não Eu disse vem pro dia o santeiro Vou vir pra cá Vem com o pagode do vaqueiro Vem pro dia o santeiro Vem pro dia o santeiro Ô meu filho Isso aí que volta aí Vem pro dia o santeiro Vem pro dia o santeiro Vem pra cá Menino O pagode do vaqueiro Vem pro dia o santeiro Vem pro dia o santeiro A música que toca na raiva Jamacaru Ô Vicentinho Vai 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 Lembra que dia 28 de setembro Toda a grande festa do Jamacaru Volta a meta com o Raquel Sousaco Olha o parceiro normal Grande secreta Tá com o Raquel Vai Raquel Já vem montar de meu cavalo de raçada Seu Raquel é morro Seu Raquel é morro Sela de cor Estrembado Esquece Seu Raquel é morro Seu Raquel é morro Seu Raquel Eu disse a bandeirada Gosta na pegada do Raquel Olha pelo Nodeste inteiro João V A mulher quebra esse outro aí, hein, João V Ei, João P A bandeirada gosta na pegada do Raquel Pelo Nodeste inteiro Depois já me imita e quer ser vaqueiro também Patrícia é raqueira Quem tem igual não tem Ei, João P A bandeirada Vem Vem pro Desandelo Vem pra carinha com o pagão do Raquel Vem pro Desandelo Vem pro Desandelo É a noite todinha Vem pro Desandelo Vem pro Desandelo Vem pra carinha com o pagão do Raquel Vem pro Desandelo Vem pro Desandelo Madrion Madrion Eu vou cantar assim, ó Valeu, valeu Vem pro Pastor Ricardo San Amigos de Prejução Eu digo alô Por que tá me ligando nessa hora Nós vamos do hoje, amanhã, o que é agora Se o meu coração já te mandou embora Por favor Esquece o dia a gente viveu Segue o caminho, vou seguir o meu Nunca vi já de conta que a gente nunca se conheceu Teu carinho, teu sorriso já perdeu a graça Eu tô longe de você, eu não sinto falta Não sinto falta Eu vim dizer que tá chorando, tá sofrendo a dor Tá louca, desesperada e eu tô no amor Não há... Bora, é sim Bora, Viena Valeu, Raquel É na Tocinha, ó Queria ficar mais tempo, mas hein Já tem compromisso, né, Vaquê? Vai no caçom Vai no quinto É a tua, ficou a tua Eu digo alô Por que tá me ligando, olha nessa hora Nós vamos do hoje, amanhã, o que é agora Se o Magrion Por favor, esquece o que a gente viveu Segue o teu caminho, vou seguir o meu Eu nunca vi já de conta Nunca se conheceu Teu carinho, teu sorriso já perdeu a graça Eu tô longe de você, eu não sinto falta Não se... Olha o Raquel Eu vim dizer que tá chorando, tá sofrendo a dor Tá louca, desesperada e eu tô no amor No amor Ah, 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 ah Valeu, Jorge Mungações Valeu, Bonson Valeu, Silvão Valeu, Gabriel Valeu, parceiro Júlio Boy Valeu a todos os amigos de Brejo Valeu, 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 valeu E aí, Ricardo Santos Ei, Ricardo Santos Satisfação, hein? É dança antiga, boa demais É show, papai Alô, vaqueiro, vaqueiro, só tá boiado Alô, do Grêmio, tá buscado e raque, raque Alô, vaqueiro, vaqueiro, só tá boiado Alô, do Grêmio, tá buscado e raque, raque Alô, do Grêmio, só tá boiado Alô, do Grêmio, tá buscado e raque, raque Alô, do Grêmio, só tá boiado Alô, da S.C., veja a gelar Ah, 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 ah Ah, senhor Júlio Boy, obrigado pelo convite Amigos do bem Menino bom Então, eu gostei do sol E o raqueiro, pra ser bom Pega o chocão e tá bom barato Amarra direitinho na garota do Pega no rio, no mar Ele tá pintado na loja Pega no rio, só tá boiado Alô, do Grêmio, só tá boiado Alô, do Grêmio, tá buscado e raque, raque, raque Alô, do Grêmio, só tá boiado Amanhã tem a grande festa do Aleixo Vila Aleixo Casulo até mesmo no meio Receba o raqueiro, receba o raqueiro E pra festa fica boa Alô, do Grêmio, só tá boiado Alô, do Grêmio, só tá boiado Alô, do Grêmio, tá buscado e raquejado Alô, do Grêmio, só tá boiado Alô Alô, do Grêmio, só tá boiado Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero em todos vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Que seja um dia ruim ou uma noite fina Quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra viver todo o sandáculo de você E você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra viver todo o sandáculo de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero em todos vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Ou seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero em todos vocês estejam aqui Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra viver todo o sandáculo de você Nem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra viver todo o sandáculo de você Nem você não posso mais ficar Valeu garçom Valeu garçom Vai Luquim Vai Luquim Vai Vai Oh, 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 oh Está no repertório, vai vir no CD, viu, Iria Ela é mais rodada que o Busão da Guanabara O G. Chego Alô Cis, um abraço pra você E que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vou me pegar o Dabra Abrião É rainha do vaqueiro Eu vou cantar você, meu bem Vou me pegar o Dabra Alô, Maí Maia Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Chabou, Raquel Meu parceiro Maia Aquele abraço, parceiro Chabou Aqui a Boviota do Barro Ceará O Silvão Gabriel O homem que divulga azul Chabou Lembra dia 14 Tem a festa da Assaia, né, Silvão? Mais 500 reais de prêmio E o caçula tá lá Fiquei mulher maravilhosa Ela é verdade Vou me perguntar É do deserto, Vieira É sim É rainha do vaqueiro Chega pra cá, vem Igual a você não tem Vou me perguntar Aqui o caçula vai embora Chamou, hein, gente Fazer o Magrião Chá, chá Lembrando que dia 14 de setembro É a grande festa da ação É a festa mais esperada do ano E é do Badozé Qual o som do Parigão Vai sim Chama meu vaqueiro Chamou Olha pra namoré Comente que entender que eu sou sonado Pra namoré Comente que entender que eu sou sonado Pra namoré Comente que entender que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada João Pedro aparece Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço Esse é meu problema E eu vou ter que me curar Esse é meu problema E eu não quero me curar Esse é meu problema E eu não quero me curar Esse é meu... Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Vai Joaquim Joaquim tozina com o raquete Vai 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 Parceiro que quer zoar Para baixinho Chamou Olha o repertório do Chamando o time Olha o repertório do Raquel Vem lá E vim morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os panos Já imaginei a gente Num lugar E um jardim de amor Pra gente cuidar Quero ouvir, ouvir Vem, neném Eu quero desanceio mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Mamãe, criado Tá com calçom Galera, vou até a Bahia da Ceará Show, pai Tá com o Raquel Chora não, desgraça Agora você se transforma E pode arrumar as balas E me morar nos meus sonhos Gente dividida A cama E os panos Já imaginei a gente Num lugar sobre medida Com uma minicópia sua E outra minha E o jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim Madeira Ricardo Santos Vai já fazer um amigo Ou já vai embora Beleza Eu digo vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Jorge, divulgação O homem do Youtube É, você até que tem iluminação agora Bora, Silvão Vai, galera Vai, Valsão Vai, 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 vai Chama aí, meu filho Vou pedir só mais essa vez E nunca mais Faz esse investimento em mim Cada não Fique em você, eu vi E agora Ei, volta Pode encostar no trá, vencer e descansar Não vou te trair, nem me enganar Não vai sofrer, nem vai chorar Pode encostar no trá, vencer e descansar Não vou te trair, nem me enganar Não vai sofrer, nem vai chorar Pode encostar Vou pedir só mais essa vez E nunca mais E nunca mais Faz esse investimento Não vai sofrer, nem me enganar Não vai sofrer, nem vai chorar Pode encostar no trá, vencer e descansar Não vou te trair, nem me enganar Não vai sofrer, nem vai chorar Pode encostar Meu amigo Charlie de Bordeiros Aquele abraço, meu irmão Vem, 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 Eu não vou voltar, quero ver quem vai me tirar do mar Eu não vou voltar, dá no seu mulher pra me tirar Só um pouquinho, aqui, ó Quero ver quem vai me tirar do mar Tá na voz do Cacinho Chamou o Raquel O parceiro Alisson no paridão Os comem que é doido e zentra de volta É, menino Alisson, tá de volta aí, né, vaqueiro? Para aí, vamos montar, vamos montar Olha, pra namorar comigo tem que entender que eu sou isso ou não Pra namorar comigo tem que entender que eu sou isso ou não Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Só porque, só porque, só porque Ah, do nada eu apareço, tava lá Do nada eu apareço, tava lá Do nada eu apareço, tava lá Do nada eu apareço Eu digo, isso é meu problema e eu vou ter que me curar Isso é meu problema e eu não quero me curar Isso é meu problema e eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê, Raquel? Do nada eu apareço, tava lá Do nada eu apareço, tava lá Do nada eu apareço, tava lá Eu sou da Cachorrada Eu amo a Cachorrada Olha o que Tá na voz do Raquel Repertório novo Eu amo a Cachorrada